Agora eu duvido que vocês vão adivinhar onde eu tô. Já adivinharam, né? Tá escrito. Isso mesmo, você acertou. Estou na clínica que eu sei que se esteja. Laís, Laís. Da Ivana Magra, que a Magra Silvestre inventou. E vocês não vão acreditar. A clínica está cheia de promoções até o dia 20 de agosto. Então, vamos lá. Gente, olha, no outro vídeo eu avisei que a Magra Silvestre mora aqui. Justamente porque a Magra Silvestre está ali. Mas ela não quer aparecer. Porque ela falou que ela tá bem, mas ela tá linda. Porque eu acho que ela vai muito pequenita. Então, olhem só essas promoções. Filho de diamante, R$39,99. Aparelho modelado, por R$34,99. Sobrancelha, por apenas R$14,99. Eu acho que você podia correr pra cá. Porque a clínica fez, se cuidando dos meus cabelos. Ah, mas você acha que já acabou as promoções? Tem muito mais. E a treinagem empática, que eu não sei o que é isso, mas alguém me disse que é demais. Então é demais. Por R$24,99. Você quer deixar os seus cabelos lisinhos e com brilho? Então corre pra fazer o selante, com desculpa, por R$49,99. Mas corre aí, porque é só até o dia 20. Vem pra cá, porque eu tô te esperando. Eu e a Magra Silvestre recomendamos. Tá aprovado? Tá aprovado. Tchau!